Olá, maternal! Tudo bem com vocês? E aí, hoje vamos brincar? Tia Paulinha preparou várias atividades muito legais. Combinado? Então, espera só um pouquinho que a Tia Paulinha já vai contar. Oi, turminha! E aí? Agora a Tia Paulinha voltou para explicar como vão ser os exercícios de ginástica. Combinado? Então, o que a Tia pegou? Dois bastões, dois cabos de vassoura, certo? E aí a Tia vai colocar no chão e vai explicar como é a atividade, tá bom? Então, você vai colocar os dois cabos de vassoura aqui no chão. Olha, olha, e nós vamos começar a atividade. Então, eu vou correr aqui fora, aí eu entro aqui no meio do bastão, corro e corro aqui do outro lado, certo? E volto no meio de novo. E vou por fora de novo. Então, vamos correr. Vem. Corre. Isso. De novo. Corre. Muito bem. Cuidado para não cair, tá bom? Isso. Tá acabando. Muito bem Entrou aqui, ó Chegou? Chegou E agora? Agora eu vou entrar aqui no meio e vou pular e juntar Eu vou pular e vou juntar Certo? E agora eu vou voltar Eu pulo e junto Pulo e junto Cheguei? Vou fazer de novo Eu pulo e junto Cuidado para não pisar, tá bom? No bastão E junto Viro e faço de novo Pulo e junto Pulo e junto Olha só, turminha Se não tiverem o bastão O cabo de vassoura Pode colocar duas fitas no chão Ou dois Pedacinhos de corda Para não pisar no bastão e cair Combinado? Entenderam? Então, ó Estou com meus bastões aqui E agora? Agora te afastou mais aqui, ó Então eu vou entrar aqui no meio Eu vou pular para um lado E vou voltar Eu vou pular para um lado E vou voltar E agora eu vou pular do outro lado, ó Para um lado E volto Pulo para um lado E volto Cheguei Agora, para o outro lado Para o outro lado E volto Para o outro lado E volto Agora eu volto Para um lado E volto Para um lado e volto. De novo. Para um lado e volto. Para um lado e volto. Agora eu viro. Para um lado e volto. Para um lado e volto. Cheguei aqui. Agora eu vou afastar minha perninha e eu vou correr e vou voltar no bastão. No outro. Isso. Tem que ser bem rapidinho. Corre. E volta pelo outro. Isso. Corre. E volta. Muito bem. Corre. E volta. Olha agora. Eu vou correr aqui. Vou passar para esse de costas e vou voltar. Cuidado para não cair. Corre nesse e volta nesse de costas. Corre. E volta no outro de costas. Corre. E volta de costas. Corre. Isso. E volta de costas. Muito bem. Corre. e volta de costas. E agora? Agora eu vou ficar aqui e vou dar um pulão. Um pulão e um pulão. E agora eu volto de costas. Só no meio do bastão. Um pulão e um pulão. Mais um pulão. Só aqui no meio. Está vendo que a tia está só no meio do bastão? Então vai. Um pulão e um pulão. Agora volta. Um pulão e um pulão. De novo. Um pulão e um pulão. Volta. Um pulão e um pulão. A última vez. Um pulão e um pulão. Agora volta. Um pulão e um pulão. E aí? Gostaram? Então até a próxima e um beijinho.